Fala comigo, maravilhoso! Sejam bem-vindos ao VençaCast. O que é isso, grandão? Você tá sorridente, bonito? Hoje eu tô tranquilo, meu dia foi de boaça. O grandão... Eu trabalhei igual um cavalo e você fez o quê? Eu marquei um montador do móvel lá pro escritório, fiquei de oito da manhã até agora esperando o filho da mãe. Esqueci, cara, esqueci, que eu tinha compromisso. E aí quem trabalhou igual um escravo foi o Ricardo. Por isso que é bom ter sócio, porque o sócio, quando ele é honesto e trabalhador, ele soma na vida. Exatamente. E o sócio, quando é primo, ainda não briga, entendeu? Aí ele dá a paz de Cristo. Eu vou te falar, hoje nós vamos receber o rei. Exatamente. Porque quando o cara fala assim, eu sou rei, é porque você tem a moral mesmo. O cara é o foda da parada. E eu adoro, eu adoro quando o cara consegue botar o rei no Instagram, porque ele vira o único. É lógico, e tem muitos pais, mas aí rei, o cara bota rei acima do pai. E falando rei, eu quero mandar um beijo aqui, meu amigo, o rei do tráfego. Inclusive, já vi no podcast. Encontramos ele aqui ainda. Sensacional. Você quer tráfego pago, você tem que seguir esse cara. Rei do tráfego. Vamos lá. Quem que nós vamos receber aqui hoje, esse garoto simpático? Hoje nós vamos conhecer a trajetória, Ricardo, de um ex-barbeiro de Santa Catarina, que transformou sua carreira ao migrar para o marketing digital, onde atua como design estratégico e comanda a agência DigiCompany. Com vocês, Guilherme Simas, o rei do canva. O que é que é isso? Salve, palmas. Salve, palmas, palmas. É, realmente nós botamos as palmas artificiadas, como o cara trouxe a pateia. Como é que você está, querido? Muito obrigado. Cara, nome bonito. Guilherme Simas, cara. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Nós estamos muito felizes com a sua presença, viu? Eu que agradeço. Guilherme, antes da gente falar da questão do rei, a gente vai primeiro, que eu gosto de começar lá de trás, né? O Grandão falou ali que você já foi barbeiro. Já. Uma profissão muito bacana, inclusive um abraço pro meu barbeiro, Taigo. O Taigo também saiu pra mexer com o Bet. E um abraço pro meu barbeiro também, Tiago. Tiago Dias. O meu ex-barbeiro também. E agora ele é jogador de bet, amigo. É uma loucura. Errei duas por causa do seu já essa semana. Mas é o seguinte, como que foi a sua trajetória, conta pra gente, de barbearia pra mexer com design, com... Nessa área do digital, né? É, essa área do digital. Bacana. Então, lá na minha cidade, cara, é uma cidade bem pequena. Na verdade, é uma cidade de 32 mil habitantes. A cidade famosa do Beto Carreiro World. Não sei se vocês conhecem. Ah, conheço. A famosa cidade do Beto Carreiro. E como eu já vim há um tempo tentando escalar a barbearia, né? Eu já tava no ramo, acho que uns sete anos já, trabalhando nessa área de barbearia. E sempre tentando escalar. Porque eu acho que quando a gente leva pra esse lado do empreendedorismo, o cara... Chega um ponto que você fala, não, agora quero... É, quero ir pra frente. E... Chegou um ponto que eu queria botar a galera pra trabalhar comigo. E o pessoal, todo mundo que chegava ali como se é cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, não tem muito pra onde você correr. E comecei a querer escalar e tal. A cidade foi o nome da cidade. Penha. Cidade de Penha. Ó, Beto Carreiro não fica em Bauleário, tá? A galera disse que em Bauleário Camboriú. É, mentira. É, tá do lado ali. É, mentira. Inclusive, é massa lá, eu vou marcar de depois. Beto Carreiro é massa. Serão muito bem-vindos lá. Não, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Você tá morando lá ainda? Moro lá ainda. Moro lá ainda. Moro lá ainda. Então, nós já temos estadia, amigo. Ficamos lá lá, até quando Beto Carreiro. Lá, lá, nós temos pousada pra vocês, tem tudo lá. É, é. Vou-me embora pra passar, gada. Lá sou amigo do rei. É, e o rei aqui, aí. Rei do carro, amigo. Vamos lá. Continua. Trajetório de querer escalar, querer botar a gente pra trabalhar comigo. O pessoal sempre, com o olho grande, assim, querendo, tipo assim, não, eu até trabalho contigo, mas sempre querendo ganhar mais que a gente. Entendi. É, e a gente que empreende, assim, o cara sabe como é montar a empresa do zero, né? Tem toda aquela trajetória. O cara sabe dos gastos e tal. E a gente tentou, o quê? Umas dez vezes, né? Umas dez vezes tentando escalar a barbearia. Crescer a barbearia. Crescer a barbearia. É, pra mim poder sair fora da operação e ficar só como empresário mesmo. Você não queria mais estar ali na atividade, ali, fazer bar. Na atividade, é. Porque, assim, os caras ficam doze horas na função ali. Porque, é, porque eu já dava curso também, né? Entendi. Na época eu já tava num patamar assim, porque eu já tava dando aula de barbearia e tal. Então você tava... Não tinha profissional. Não tinha profissional. Não tinha profissional. Pra atender a sua demanda. É, entendeu? Então, e aí, né, vocês sabem com o sistema barbeiro também, que às vezes o cara fica aquele negócio, não, esse é meu barbeiro especial, é esse cara que eu quero. É. É, então, o cara cortou o cabelo do seu jeito ali... Acabou. Você não quer mais ninguém. Acabou. E a minha dificuldade era essa, que eu pegava os meus barbeiros e ensinava eles a ir pra essa área, só que o cara se tornava bom, aí saia fora e levava cliente junto. Entendi, né? E daí foi onde eu conversei com a mulher e falei assim, olha, né, com essa demanda toda, a gente já tinha passado por pandemia e tudo mais, né, com a barbearia. Falei assim, olha, o que você acha de nós ir pra migrar pro digital? E aí, em relação à minha área hoje de design, eu mesmo já criava os meus... As artes. Já criava as artes. Então foi daí que iniciou esse negócio do Canva. Mas aí você fechou a barbearia. É, não, daí foi uma transição. Uma transição. É, o primeiro foi... Foi indo devagarzinho. Foi tentar convencer a esposa, né? É, não, quem manda a esposa. É, quem manda a esposa. Ah, a esposa do Ganadão, manda nele com força. Demais, manda um abraço pra ela aí. Um abraço, esposa. E daí que ela falou assim, não, eu tô com você, onde você foi, eu tô junto. Vambora. Falei, bora, então. Só não quebra. Só não quebra. Só que aí... Tô contigo, só não quebra. Só não quebra, é verdade. Entendeu? Só me deixa na mão, né? Eu tô contigo, mas não quebra, não. Só me deixa na mão. E, cara, daí eu falei assim, não, então vamos entrar no digital agora, então. Só que quando a gente foi pra entrar no digital, eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Eu falei assim, cara, eu só não quero aparecer. Uma das coisas que eu ia fazer, não, cara, esse negócio de vender no automático, escondido, que a galera prega muito. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, naquele tempo, a gente veio, entrou como afiliada, entrou como, meu, várias coisas do mercado de tráfego pago, e aí eu comecei a desenvolver as minhas outras habilidades que eu achava que eu não tinha, comecei a desenvolver. Você tinha facilidade já com o digital. Parte de, tipo, edição de vídeo, essas coisas, e aí comecei a desenvolver. Legal. E nesse meio tempo, assim, daí o meu cunhado falou assim, aí não tava conseguindo vender muito bem, assim, sem aparecer, né? E aí o meu cunhado, que já tá um tempo no digital, ele falou assim, cara, você é muito bom lá, você tem muitas skills. Você sabe fazer... Opa, desculpa. Não tem problema, não. Você sabe fazer uma landing page, você sabe... Ruma um pano aí, Demet, se tiver. Manda aí que o rei do canva já fez cagada. Não, velho, não é cagada, ele fez uma arte, pô, gente. O cara fez uma arte, pô. Ele fez uma arte aqui, né? É o vivo aqui, ó. Isso aqui é uma arte abstrata, entendeu? Cara, daí nesse meio tempo, tentando achar ali uma área dentro do digital que eu realmente pudesse fazer dinheiro, né? Ter aquele retorno e realmente ser algo que eu gostasse, o meu cunhado falou, cara, tem vários skills, eu acho que você deveria escolher uma e meter a cara. Aí eu falei, pô, cara, eu não quero aparecer. Daí ele falou, cara, mas dentro do digital, quem aparece, a chance de se dar bem é muito maior. Por que você não queria aparecer? Cara, eu acho que por esse fato de... Você era mais tímido? Não, não. A minha esposa sabe que eu sempre... Você desembolou. É, porque o barbeiro é o cara que... Fala com todo mundo. Fala com todo mundo, né? Não, sim, eu sempre desenvolvi legal. É quase um terapeuta do cliente ali, é? Eu sempre desenvolvi legal com a galera assim, então... Aí você, mas por que você não queria aparecer? Eu acho que por esse fato de ter trabalhado, cara, eu acho que sete anos assim como barbeiro e sempre tendo contato ali com pessoas, já tinha... Você falou, eu não quero saber de pessoas mais, não. É, e como o digital no início estava esse negócio de, ai, vender sem aparecer, eu falei, cara, é isso aí que eu quero, né? E eu falei pra minha esposa que um outro motivo pra eu ter mudado, né? Ter que querer ir pro digital, era essa questão da tal da liberdade. Não só financeira, mas a liberdade de geográfica, de você poder aproveitar os seus filhos, né? E hoje eu tenho dois filhos, então a minha prioridade hoje é a minha família. Você tem dois filhos? Dois filhos, cara. E o cachorro? Que legal. Não, o cachorro a gente mandou embora. O cachorro tem que mandar embora. O cachorro é foda. Minha mulher tinha dois golders também. Mais uma vez a esposa... Manda embora o cachorro e fica só com os filhos. Mas beleza, aí você falou, vou mexer no digital. O seu cunhado falou pra você começar a aparecer. E por que você escolheu o Canva pra você se especificar e ser um expert? Cara, eu acho que por esse fato de eu já ter esse contato com a parte de design dentro da minha barberia. Entendi. Entendi. Eu mesmo gostava de ir lá fazer as artes. Então, tipo assim, ah, não, mas tu já tem dinheiro pra delegar alguém pra fazer. Cara, mas eu gostava de botar o meu, sabe, o meu temperinho ali. Eu gostava de chegar aí e fazer do meu jeito. E daí meu cunhado falou, cara, escolhe uma área que você tem, né? Você sabe fazer land page, sabe fazer edição de vídeo, sabe montar VSL e tal. E ele falou assim, escolhe uma. Ele ainda deu a opinião, falou, não, vai pro vídeo, né? Vai editar VSL e essas coisas. Aí eu falei, não, cara, eu vou então pra área de design gráfico. Legal. Eu vou tentar aparecer nessa área. E aí eu montei o meu Instagram. Montei aqui, hoje tem lá o Rei do Canva. Montei o Instagram e falei assim, cara, eu vou meter a cara nisso aí então. E aí comecei a gravar conteúdo. Legal. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Que a galera falou, não, tem que postar um, dois dias por dia. É um vídeo por dia, né? E eu falei, vou gravar conteúdo. E aí eu comecei a gravar conteúdo, cara. Falando só sobre a ferramenta. Primeiro eu fiz uma análise no mercado pra ver o que a galera já falava sobre o Canva e tal. E aí comecei a criar conteúdo. E aí com um mês eu coloquei 10 mil pessoas dentro do meu Instagram. Que bacana. Começou do zero. É, do zero. Sem tráfego, pago, nada. Só no orgânico. E aí ali entregando conteúdo de valor. Porque o Marcos Paulo lá, que é um dos sócios do Marçal, ele fala, né? Cara, entregue conteúdo de valor que aí você vai ver como é que vai, o que vai acontecer. É porque você tá ali ensinando a pessoa uma coisa útil ali pro dia dela. É de graça, né? Por exemplo, eu nunca precisei mexer no Canvas, porque eu tenho o Canvas aqui. Eu sempre tive o Grandão. É ele que faz, é ele que faz. O Grandão faz tudo, nosso. Então... O ti do Canva. Você gosta? Segue lá, ti do Canva. E você gosta? O Grandão. O Grandão é design, o videomaker, editor. Então, tipo assim, eu sempre tive essas coisas mais mastigadas. Mas na pandemia, que eu fui morar na Roça, a gente ficou... Ele ficou que eu fiquei lá, eu comecei a me aventurar ali no Canvas. Minhas artes ficavam uma merda. Mas eu tentei dar uma brincada ali e é gostoso. É legal, né? É gostoso. Se diverte criando o teu... Agora me fala uma coisa. Você tá no Instagram, gerando o seu conteúdo ali, entrando nos seguidores. Rei do Canva. Ah, como surgiu. Agora eu sou o rei. Então, quando eu comecei no digital, a gente sempre estudei esses caras grandes. E aí a gente estuda coisa de brand, né? E aí eu falei, cara... Aí eu ouvi uma vez um vídeo do Thiago Finch, ele falando sobre a foto dele. Que aí ele nunca troca aquela foto, porque aquele é o brand dele, né? Ah, quando você vai pesquisar, a primeira coisa que você pensa é o quê? É na foto daquele cara ali. Daí eu falei, mano, então eu tenho que criar alguma coisa. Eu poderia botar meu nome lá, Guilherme Simas Designer Canva. Poderia. Um monte de gente é assim. Daí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa que vai impactar a galera e que depois, na hora que a pessoa quiser procurar o meu trabalho, ela não vai... Ela já vai estar na cabeça dela. E aí pegou, cara. Não, beleza. Só que não tinha... Mas de onde saiu? Você disse, não, vou botar rei. Eu quero saber como é que foi. Ele disse, não, vou botar rei do campo. Em qual momento de humildade? Você tava se tomando uma cerveja, um ismo. Eu vou sair. Porque por exemplo... Vai ser rei. Não vai ser nem pai nem tio. Vou dar um exemplo. O rei do tráfego. Você pergunta pra ele. Sim. Ele falou que foi um negócio, uma loja de um amigo dele que era rei de não sei o quê. Era rei de um... Você não lembra, não? Não lembra. Você lembra? Lembro, não. Sinceramente, não lembro. Já me refresca a memória que ele falou. Cara, ele falou que ele viu uma loja que vendia alguma coisa, vamos supor, rei do lençol. Entendeu? Aí ele falou assim, pô, vou botar rei do tráfego. Não tinha. Entendi. O pai, por exemplo, pai do tráfego, né? O paizão. Ele falou que ele fazia os tráfegos e os amigos falaram, pô, você é o pai mesmo. Pô, você é o pai. Era tipo gíria, né? É a gíria. O do pai foi meio gíria. E o seu? Cara, o meu também, eu acho que foi nessa questão do... O meu cunhado, o meu cunhado é esse da gíria. Quem que é esse cunhado? Se esse cunhado, você te deu muita dica, hein, cara? É, hoje ele trabalha no digital na área com encapsulado. Entendi. Entendi. Ele tá muito tempo no mercado. E aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, tu é o brabo. Ele fica, tu é o brabo, tu é o rei. Ah, entendi. Não sei o quê. E realmente, eu domino bem, assim, a ferramenta. Realmente, você é o rei, pô. Eu sou o rei, cara. É, ué. Eu sou o rei. Foda-se, o rei, meu. Você tá duvidando, meu pequeno gafanhoto. Siga ele lá. Siga ele lá pra você aprender mais. Tem muito conteúdo bom lá. E eu domino mesmo o negócio. Aí a galera fala assim, poxa, as suas artes não tem nada a ver com o que eu faço. Parece que você faz no Photoshop e tal. Tem uns trabalhos... Você tem o intuito de fazer um curso, de lançar um curso? A gente já tem, cara. A gente já tem, só que eu não quis trazer pra esse lado de curso, eu trouxe mais pra um lado de comunidade. Então, é um negócio que a gente tem mentoria, né? Tem as aulas hospedadas lá na plataforma, só que a gente tem uma mentoria que acontece todo mês daí. Ah, legal. Ah, entendi. Não é aqueles cursos que ficam rodando. Não, não. Ali é... Até porque o meu objetivo dessa comunidade que a gente montou é tirar o cara que quer entrar no digital de alguma forma e fazer esse cara ganhar dinheiro. Não só ser um vendedor de curso mesmo, entendeu? Entendi. A ideia é realmente ver o cara ter resultado. Massa, velho. Qual que você acha... Agora vamos falar então do Canvas, né? Uhum. Do Canvas. Fala do Canvas. Bora. Vamos embora. O cara que tá começando hoje, né? Cara, eu quero aprender, mexer no Canvas e tal. Qual que você acha que é a principal barreira de entrada e dificuldade do cara dominar ali no Canvas? Cara, a barreira é muito baixa, cara. O cara só precisa de um celular. Só de um celular. Porque eu comecei... Eu, quando eu tinha barbearia, eu fazia pelo celular. Você fazia pelo celular. Pelo celular. É só o cara ter bom gosto. É, e aí entra aquela questão que eu não levava pro lado profissional, né? Eu fazia pra barbearia, pro meu próprio negócio. Hoje a gente sabe que tem um monte de empresas que usam o Canvas pra... Fazer arte pro próprio negócio. Então eu fazia tudo pelo celular. É claro que hoje pra fazer... Deixar a arte profissional agora eu faço. Daí o computador ali é muito mais fácil. Quando eu não edito a vídeo e faço coisas... Exatamente. Pelo computador é tudo muito mais fácil. Só que a barreira de entrada é o celular. E hoje em dia a gente sabe que todo mundo tem um... Um celular na mão, né? Nunca deixa de comprar o feijão, irmão. Pra comprar o celular novo. É, pô. É, essa parada aí. Verdade. E você acha que pro cara mexer, então, no Canva ele tem que ter ali uma... Um celular e bom gosto, né? Que bom gosto. Porque você acha que é mais auto-explicativo a parada? Você entra ali e você já começa a viajar ali e consegue fazer os primeiros designs. Até porque quando você entra no Canva ali, ele já tem uns templates... Eu, quando eu aprendi, eu aprendi de que forma? É, eu sou todo... É tudo didático, cara. Você nunca fez um curso? Nada, velho. Pra dizer que não, pra não mentir pra vocês... Quando eu tinha, acho que uns 10 anos, meu pai colocou eu num cursinho de Corel. Pra aprender a design ali com Corel, fazer logo, essas coisas. Na uma escolinha que chamava Yes Braz. Aí me colocou lá e eu fiquei uma semana... Pô, tinha 10 anos, eu queria brincar, né, cara? Ah. Botou lá, aí eu fiquei uma semana e não levei a série aqui lá e tchau. Mas eu sempre gostei de mexer com... Desenhar, fazer arte, essas coisas. Mas pra você ter o conhecimento que você tem hoje, você não foi em nenhum curso. Você foi ali mexer na plataforma. Mexer na plataforma. Então o cara quiser... É o famoso... Você vai praticando, né? E aí você vai aprendendo. E vai fazendo. Então o cara que quiser aprender a mexer no Canva, ele tem que entrar lá e começar a mexer. Se aprofundar. Tem que viajar lá dentro da faena. Mas o Canva ajuda muito, igual você falou na questão, porque tem já os templates prontos, né, cara? Tem. Então se o cara for curioso, tem uma dica pra turma, pega um template desses aí e vai desmembrando ele. Você vê o que o cara... Vai mudando cor, fonte... Tira, arrasta as coisas de lugar. Você vê o que é. Aí você entender um pouco, né, proporção, o que é imagem PNG. Porque você começa a navegar ali, o cara consegue fazer os seus primeiros... Eu tô no foco cruzado aqui, que é dois caras expert, né, conversando e eu tô aqui assim, só perguntando. Eu vou perguntar, vocês não me batem não. Não, mas por exemplo, igual o Ricardo deu o exemplo, porque ele falou na pandemia, ele começou a mexer, fez umas coisinhas, cara. Sim. Tipo assim... Ficou péssimo. Não, dentro do que... Tipo assim, o cara nunca mexeu com design, cara. Verdade. Comparar com a gente que mexe a vida inteira, tipo assim, ele fez, conseguiu mexer. Então é estudar, né, velho? É verdade. Como que vocês... Vou dar dos dois. Como que vocês respondem à crítica que algumas pessoas falam que o Canvas é menos profissional? Pode falar primeiro, hein. Você mexe o quê? Photoshop? Meu Photoshop. Não, mas bora! E aí, grande cara? E aí? Agora vou... Deixa eu responder primeiro. Não, deixa eu responder primeiro. Deixa eu responder primeiro. É. Eu acredito muito que o marketing que a gente vive hoje, né, principalmente o marketing digital, ele é uma... É um... É algo muito grande. Entende? Claro que eu não vou falar pro cara criar uma logo dentro do Canva, pô. Certo? A gente sabe que hoje em dia o cara vai fazer uma logo profissional, e aí também tem esse tabu, né, que a galera acha que o design precisa fazer, sabe, é tudo. É logo, é tudo. É, é... E não é. Se você ver... Tem áreas, né? É, tem áreas. Se for ver a web design, é aquele cara que ele cuida só do design da página, né, tem um cara que ele faz só logo. Se eu não me engano, acho que até aquele Rafa Brito, que é um que está estourado aí no Instagram, o cara é só logo, cara. Ele era design de logo. De logo. Entende? Então, e hoje em dia que a gente sabe que o pessoal quer o Instagram todo mundo muito bonitinho, né, então tem vários nichos, cara. E aí tem gente que não vai pagar, assim, ó, o cara que mexe com o Photoshop, né, vai pagar uma ferramenta que é muito cara. É caro, é. É muito cara. Então, o grandão aí deve cobrar uma fortuna pra... Entendeu? Mas então... E não é todo mundo... E aí, vem pelos públicos, não é todo mundo que consegue pagar alguém que mexe com o Photoshop, até porque a galera aqui do Photoshop vai cobrar um pouco mais cara. A gente entende? Só que esse negócio do cara dizer que, ah, não, a ferramenta não consegue entregar, eu acho que é mais na questão de você pegar a ferramenta e destrinchar ela. Tá, então o profissional que mexe com o Canvas, ele é tão profissional quanto qualquer outro profissional que mexe com outra, outro... Desculpa aí, grandão, mas com certeza. Com certeza não, não discordo não, discordo não. Não, mas uma coisa eu falo assim, ó, só que o cara... Eu, hoje eu sei, eu estudo os princípios básicos do design, vocês têm que saber tudo, pô. Entendi. Né? Eu... Tanto para mexer com a ferramenta quanto na outra, vocês têm que saber tudo. Hoje a galera que sobe tráfego pago com imagem, pô, o cara vai lá e faz no Canva, pô. Entendi. Entendeu? O cara não vai lá no Photoshop fazer, o cara faz tudo no Canva. Eu acho que o Canva, ele cortou um caminho que antigamente existia meio que um bloqueio entre quem precisava desse tipo de serviço e quem entregava o serviço. Hoje o cara, tipo assim, se ele tiver um... Estudar um pouco, tem que estudar. E um pouco de conhecimento, a ferramenta meio que desmistificou um pouco aquele lado com o pessoal que mexia com o Photoshop, ou com aquela que falava assim, não, porque é coisa de outro mundo, sou eu que sei fazer. Não, velho, todo mundo é capaz de fazer, seja no Photoshop, seja no Canva, só que o cara tem que estudar, né, velho? O cara tem que estudar, não adianta. O cara tem que desmembrar a ferramenta ali. Eu acho que a ferramenta, ela só mostrou um lado, tipo assim, velho, você consegue fazer, cara. É que a galera de hoje... Você pode pegar e fazer. A galera bate que... Ah, não. Você precisa dessa ferramenta para ser profissional. Mas ao mesmo tempo que na minha área, né, no Canva ali, tem gente que pega aquilo ali e faz arte ruim, no Photoshop é a mesma coisa, pô. Exatamente. Tem gente que entra lá e não sabe mexer, o cara vai, ah, não, mas eu uso Photoshop. E daí, mas pô, é uma torte. Exatamente. Né, você não sabe fazer uma headline, não sabe fazer uma sub-headline, não sabe usar as técnicas de publicidade, o que que adianta? Exatamente. Não adianta de nada, cara. Eu chutei a bomba aqui, você viu como é que tá gostoso? É, cara, muito bom. Muito bom. Falei aí, cara, esse podcast é assim, eu não sei o que que eu vim fazer aqui. Você que comeu de comentarista hoje. Não, eu sou de comentarista, eu não tô entendendo porra nenhuma o que vocês estão falando. Hoje eu sou de Ginkuru. É, agora vamos falar o seguinte, você falou que, vamos falar de crescimento de estratégia no Instagram, o cara arregaçou, o cara, um mês, 10 mil seguidor? Um mês eu botei 10. Pô, vou fazer um curso. Daí no outro mês eu botei 20 mil, aí no terceiro mês foi pra 30 mil. Quais foram as técnicas que você usou e que você usa pra crescer no Instagram, né, e crescer a sua comunidade de design, né, e fazer com que as pessoas cheguem ali, e saiam, né, com conteúdo de valor? Cara, é a mesma técnica que, de publicidade antiga que um monte de gente usa hoje, cara. Tanto pros meus vídeos, pra imagem, é a técnica AIDA, entendeu? Que ela consiste em chamar atenção, gerar interesse, despertar o desejo, e depois fazer a chamada pra ação. Eu só uso isso, foi o que fez eu crescer, pô. E você acha que hoje... Não, é tipo assim, eu não inventei a roda, só peguei o negócio... Claro que eu estudei, eu vi alguém falando sobre isso. Entendi. Né, me aprofundei, eu falei, não, beleza, é isso aqui que eu vou usar. E você foi fazendo? Fui fazendo, e aí o resultado foi vindo. E também com frequência e constância. É, não, é, isso é uma das coisas... Dá pra você postar um vídeo hoje ou daqui 15 dias? Isso, é, aí que tá, eu fiquei três meses praticamente fazendo dois vídeos por dia. Legal. Você postava que horas? Então gravava e editava, um meio-dia e um às 18 horas. Foi a minha estratégia. Na verdade, eu entrei no Instagram, né, lá no Instagram ele fala quais os horários que o teu público... Os insights, né? É, que o teu público tá mais ativo. Aí eu fui lá e comecei, comecei a postar ali, só o resultado crescendo. Às vezes eu acordava lá, 100 seguidores num dia. Tipo, né, virava à noite, aí só aquilo lá, 100 seguidores e tal. Ó, no nosso próximo curso, eu vou te chamar pra dar uma aula. Ô, pô. Falou, pago bem. Olha aí, rapaz. Tô pedindo de graça, não. Ó, já tô anunciando. O próximo curso nosso, que vai sair em fevereiro... Caraca. Vai ter uma aula do rei do Canva. Bora pra cima. Não só uma aula de Canva, mas também essa sua experiência de Instagram, que é... Bacana. Perfeito. É, claro. Fechou? Com certeza. Aí, ó. Bora. Tá marcado. Seguinte. Bora. Hoje, com... A rede social hoje virou mais muitos vídeos, né? Que veio o TikTok. Sim, sim, sim. Veio primeiro o YouTube, né? Aí, depois veio o Instagram com muita imagem. Se eu tiver errado, você me correu. Não, tá. E depois veio o TikTok rasgando no vídeo. Teve o Snapchat também, né? Aí o TikTok, aí veio o Instagram naquela concorrência com o TikTok e tal. E hoje, a mídia social tá muito em vídeos. Com certeza. Você acha... Eu sou um dos caras que posta vídeo direto. Então, mas você acha que as imagens ainda convertem? Demais, cara. Demais. Demais. Só que não imagem estática. Hoje, até galera que usa tráfego pago é só carrossel, cara. Quer converter? Porque você tem que passar... Que o vídeo, você conta a história falando ali. Como que uma imagem converte? A imagem converte você contando a história através da imagem. Entendeu? Então, por isso que a gente fala sobre headline, sub-headline, essas coisas. Por isso que eu falo assim, não é só fazer uma arte bonitinha. Não é só usar um Photoshop, usar o Canva e fazer uma arte bonita. Você tem que entender as estratégias de marketing por trás. Agora, se a galera que está usando agora imagem, Pedro Sobral, tem o Ladeirinha. A galera tudo usando imagem. E aí, eles fazem ali numa pegada mais humor, né? Mas é tudo carrossel, cara. O Yeser também usa muito. O Yeser. Entendeu? É tudo carrossel, cara. Eles cartumam as artes deles. E você vê que converte demais, cara. O Sobral está até com um negócio de... É tipo uma revista em quadrinho, né? Então, aí que eu falo. A galera acha que o design é só fazer aquelas artes bonitas que hoje a inteligência artificial faz. E não é, cara. Às vezes é um negócio simples, mas que você consiga passar a mensagem através daquilo ali. Então, a melhor mensagem para passar na questão da imagem é o carrossel. É o carrossel. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Hoje em dia é o carrossel. O carrossel. Mas os seus conteúdos... Agora eu comecei a postar bastante carrossel também. Também. Eu vi mais no vídeo para poder fazer a rede social ali crescer. O Instagram ia crescer. Aí depois eu vim agora com um conteúdo... Tipo assim, às vezes quero lançar um infoproduto ali, meu. Ah, um e-book, um negócio ali. Vou lá, faço em carrossel. E a pessoa vai ali passando. E você vê que a galera vai até o final e comenta, né? Eu quero esse negócio aí. É. Entendeu? Porque tem... Assim, ó. Uma coisa que eu aprendi é que nem todo mundo, às vezes com essa correria que a gente vive no mundo hoje, nem todo mundo tem tempo de assistir um vídeo. Às vezes o cara está no almoço e para ele passar ali rapidinho ou bater print daquilo ali que está escrito é muito mais fácil. Entende? Porra, esse corte aí vai ficar lindo. E aí, Demetro? Você está aprendendo aí, Demetro? Pô, uma água para nós aí de vocês aí. Aqui, adorei isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, hoje a base do meu conteúdo é um vídeo e uma frase em imagem. Eu vi lá que você posta bastante coisa também. Tem uma imagem que eu postei despretensiosamente, vou até para eu não falar errado. Você despretende, porque o que que fez essa imagem viralizar? A minha verdade. Entendeu? Essa imagem aqui, essa imagem aqui, né? Deixa eu ver se dá para ver. Câmera do meio. Câmera do meio. Câmera do meio, essa daqui. Ela deu, ela deu 51 mil compartilhamento, 10 mil salvamentos, 192 mil curtidas. É isso aí. E é uma imagem que, né? E as frases também... E você não fez... Foi carrossel ou só estática? Não, só estática. Eu falei, foi na estática. E eu não faço muito carrossel, porque as minhas frases é uma só. Mas eu vejo que muita gente compartilha, porque nem sempre o vídeo a pessoa consegue... Entendeu? Parar para ouvir o áudio, na questão do áudio, né? Exatamente. A gente não é todo mundo que tem o tempo do mundo ali para poder fazer isso, né, cara? Sensacional. O rei está dando muitas dicas. Vamos falar de dinheiro. Vamos fazer o meu carrossel que eu postei último aqui para fazer quanto é que deu. É, dá uma olhada no carrossel aí. Vamos falar de dinheiro. É o negócio seguinte. É possível gerar uma renda utilizando somente o Canva? Só o Canva hoje sim, cara. Hoje sim. Como que faz? Eu costumo dizer assim, ó. Hoje eu estou mais pela criação do conteúdo. Aí o cara fala assim, ah, qual a forma mais rápida? Cria conteúdo, cara. Cria conteúdo ali que... Porque através da minha criação de conteúdo, começou a vir... Eu já tinha cliente. A gente tinha a nossa empresa de company, a agência. E aí a gente trabalhava com pessoas de negócios locais ali da nossa cidade. Só quando eu comecei a gerar conteúdo, começou a gente pedir o meu serviço dentro do Instagram. Entende? E aí hoje a cartela que eu tenho de cliente, eu começo a indicar esses clientes para os meus alunos agora dentro da minha comunidade de Canva Flix. Entendeu? Porque, cara, a demanda é muito grande, cara. É muito grande. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala da prospecção ativa... Opa, com certeza. Da ativa e da passiva, cara. Você vai ver ali as plataformas digitais. Orkana, 99 Freelance, 20 Pila, que são plataformas que estão ali para pessoas querendo contratar designer, editor de vídeo. Cara, você vai lá, você fica... A galera paga muito bem. Entende? Paga muito bem lá dentro. Quando eu comecei como designer também, antes de eu ter cliente e tal, foi uma forma que eu ganhava um dinheirinho também. Tem um site, cara, de logo. Eu esqueci o nome, acho que é o I do Logo. O I do Logo. Tipo assim, nós fazemos logo. Aí, velho, o cara entra em contato com... Vem seu portfólio, entra em contato com você. Mas quando você quer fazer uma logo com minha padaria? Aí você monta o projeto todo para o cara, faz a apresentação. Se o cara aprovar, você fecha aquele valor com você. Se ele não aprovar, vira portfólio. Então, você está ali no risco. Sim, está ali. Entendeu? Não provou, você não perdeu, vira portfólio. Aí você vai alimentando o seu portfólio até a galera começar... Uma das principais que eu gosto, que me abriu as portas assim, que nem a 99 Freelance, é tipo igual essa daí. A diferença é lá que você encontra tudo. Webdesign, editor de vídeo. Massa. Só que é tudo freelance. Entendeu? E hoje eu vou falar, cara. A gente ainda trabalha com empresas ali, a nossa agência pega empresas locais, mas hoje o dinheiro maior vem da galera do Freelance. Entendi. Me fala um pouco da sua agência e os serviços que ela oferece. A nossa agência, cara, ela hoje oferece tráfego pago, tem a social media. E aí a gente também trabalha com essa parte da área de design ali também. Vídeo não. Não, vídeo é que assim, eu gosto de trabalhar com vídeo e eu quero que a pessoa apareça, que o dono do negócio apareça. E aí como a gente trabalha o negócio local lá, nem todo mundo quer meter a cara, entendeu? Agora me fala, você falou assim, você falou rapidamente aí, eu escutei Flix, não é Netflix. Não. É um negócio muito melhor. É, muito melhor. Que vai te ensinar a ganhar dinheiro. Porque o Netflix, você vai perder tempo ali, eu tô vendo o Prison Break, é que tá acabando com o meu tempo, bicho. Porque o cara sai da cadeia, ele é preso. Você tá vendo de novo? Não. Você não tinha visto? Eu já tinha visto. O cara sai, o cara é preso. Não, o poder foi preso de novo. Minha mulher falou assim, pô, o cara foi preso de novo. Ah, vou parar de ver essa merda. E a tatuagem dele é que tem o mapa da cadeia. Não, já não vai. Não, já tirou a cadeia, tirou a tatuagem. Aqui. Me fala então sobre o CanvaFlix. CanvaFlix. O que é que essa comunidade do Sul, CanvaFlix? CanvaFlix, cara, foi criado às três horas da manhã. De uma manhã. Eu tinha ido dormir e eu já tinha um cursinho ali que era o rei do Canva, só que não vendia muito bem. Aí eu acho que até, não sei se era por causa do... Tava muito fraco ali o meu brand ali na época. E aí eu fui deitar e fui dormir e eu falei, cara, vou dormir. E aí comecei a me revirar na cama pra lá pra cá, pra lá pra cá. Mulher já cutucando, vai dormir, vai dormir. Dormir. E aí, cara, eu, né, sempre assistindo Netflix, eu falei, quer saber, cara? Eu vou criar alguma coisa que não seja um curso, mas que seja uma comunidade. E a questão do CanvaFlix, de pegar essa ideia de Netflix, é que a Netflix sempre traz filme novo. E a ideia do CanvaFlix era isso. Em vez de um curso que tem, ah, dez módulozinhos ali, tem um negócio que ele é contínuo. Ele nunca vai ter fim. Ele nunca vai ter fim. Até porque o meu método hoje que eu uso é trabalhando ali e tentando entender sempre o mercado digital que sempre está atualizando. Então eu falei assim, cara, então uma das coisas que eu vou fazer aqui é entregar isso. Não ensinar o cara a fazer uma arte, mas vou ensinar as técnicas, as estratégias, o que o pessoal está usando, o que não está usando. E o que for tendo de novo, você vai trazendo também. É, entendeu? Pra manter aquele negócio, como se fosse uma Netflix da vida, entendeu? Não fica na parada do seu leto o curso, né? Vai ficando... Então o cara entra no CanvaFlix. Olha, mês que vem agora, a gente abre uma turma no dia 13 de novembro. É um negócio bem regrado, assim. Ah, não é assim aberto. Não. Não, não. Ele gera escassez na parada. O cara tem que querer muito. Tem estratégia. O cara tem que querer muito aprender a fazer dinheiro com a internet. Entendi, aí você abre as inscrições, você roda lá o tráfego e tal, abre as inscrições, as pessoas entram na comunidade. Não só no tráfego, mas através do orgânico eu também estou ali. A comunidade é o quê? Tipo um site lá que você abre? É, a gente tem hospedado na plataforma a área de membros. Entendi. É, e aí a gente tem o nosso grupo de network, tem o grupo de suporte e uma vez por mês ali a gente acaba fazendo a nossa calma mensal, né, que é a mentoria individual. Aí a gente trabalha ali, às vezes o aluno está com a dúvida ali, é, pô, eu não estou conseguindo captar cliente, como é que eu faço e tal. Então realmente é um negócio para pegar o cara do zero, porque a maioria, o meu público hoje, a maioria é a galera do CLT que quer sair do CLT e quer entrar para o digital. Não é o seu público não, irmão, é o público de todo mundo. De todo mundo. 98% das pessoas, eu vivo isso em casa, não é, não é, não é, não é, e muita gente quer empreender, mas é, aquele papo de coach que fala assim, todo mundo tem as meia, vinte e quatro horas, mentira, o cara que fica quatro horas no busão não tem as meia, vinte e quatro horas, e outra coisa, chega em casa às seis da tarde, estuda até seis, sete, oito, até dez, e depois vai acordar às cinco da manhã. O cara chega morto mesmo, e tem filho para cuidar, cachorro para escovar, então não é assim, então você tem que entrar no Cambo Flix. Verdade, com certeza, para ter o seu resultado aí o mais rápido possível. Porque no busão você pode estudar, entendeu, amigo? No busão você pode estudar. Você vai olhar ali e vai falar que dia quebra as, faz o pitch aí, meu filho. O pitch, olha só, dia 13 de novembro agora, se você quer mudar a sua vida, quer sair do CLT, e aí encontrar uma profissão dentro do digital que não seja vender curso, que tem muita gente que leva isso para um lado ruim, que é aprender realmente uma profissão nova, dia 13 de novembro agora, a gente abre as nossas vagas. É, não percam, não percam. Eu vou entrar. Não percam. Eu vou entrar. Entra lá, entra lá que você vai aprender muito lá. Eu vou entrar que eu... Quem sabe vem a pandemia de novo, aí você já sabe fazer umas artes. Nossa, não, já estou preparado a tua pandelinha, já estou preparado. Aí você já vai saber fazer umas artes, legal. É, você como empresário, multi-empresário, multi-empresário. O cara, né, é um cara que ensina pessoas. É, porque o cara quando é rei, cara, ele não pode ser uma coisa só nome. Faz, né, tem mentorados. Sim. Né, é uma responsabilidade, cara. Você é um cara novo, já está arrebentando aí. Como que o profissional, ele se diferencia dos seus concorrentes? Cara, eu acho que cada um tem, cada pessoa tem um ponto ali que dentro dela, cara, que... Como que eu posso dizer? É única. É, eu não consigo ser igual ao Ricardo. Entendi. Entende? Então, eu acho que é isso que vai diferenciar um profissional do outro, cara. Entendeu? O jeito, às vezes, que o grandão tem de editar um vídeo, é só o jeito que só ele tem, cara. Ele pode ensinar, né? Só que a diferença ali, o cara pode ser até melhor ou pior. É o olhar do cara. Mas igual, igual. É o olhar, né? É o feeling do cara. E hoje a gente sabe também que o digital é mais conexão, né? Então, tipo assim, tem gente que vai se conectar contigo e tem gente que vai se conectar com o grandão. Às vezes o cara, ele vai querer comprar do grandão e não de você, né? Então, essa questão da diferenciação, eu acho que é meio um negócio mais particular, assim, né, cara? É. Eu acho que cada ser é único, amigo. Não, mas o profissional também, que tem, que cumpre prazos. Sim. O profissional que entrega, né, no dia certo. É, não, isso com certeza a gente tem que levar. Porque, por exemplo, uma pergunta polêmica. Eu gosto de pegar os palestras. Nesse ramo, né, de videomaker, editor de vídeo, esses prestadores de serviço, Corre uma pequena fama que a galera atrasa pra entregar e tal. Como você faz pra sempre seguir os seus prazos e respeitando o prazo do cliente e manter, né, essa dinâmica de entrega de serviço, porque você tem muita demanda. Sim. Eu levo muito pela consideração, assim, ó, eu só pego um serviço quando eu sei que eu vou entregar ele. Primeiro ponto meu é isso aí. Eu vou pegar se eu sei que eu sei entregar na época que eu planejei entregar. E quando eu dou os meus prazos, eu sempre dou a mais pra poder entregar antes. E o cliente fala, cara, esse cara é brabo. Ele me prometeu em 10 dias e ele me entregou em 2. Pô, tu valou um código legal aí. É isso que eu gosto de fazer, entendeu? É isso aí. É isso que eu gosto de fazer, cara. E é isso que eu passo pros meus alunos lá dentro da comunidade. Você dá um prazo, assim, com folga pra você fazer antes. Isso aí. Isso aí. Isso aí, perfeito. Isso conta muito o profissional, né, cara? Ali, competente ali na parada. Porque nem sempre o talentoso... Como é que a garrafa faz com a garrafa? Porque nem sempre... Ah, nem sempre o talentoso ganha do esforçado. Verdade. Né? É verdade. O cara é talentoso, mas o cara é muito bom, mas o cara é enrolado, não entregue, tal. Aí tá ali o esforçado. Não é organizado, né? Não é organizado. Obrigado. Então, é... O design gráfico, quer dizer, eu acho que vocês são muito cobrados, né? É obrigado a saber tudo? Não, né? Não, cara. Não. Eu acredito que não. Entende? Porque... Até porque tudo é muito difícil a gente falar tudo, porque como o mercado sempre tá atualizando, você tem coisa nova. Você tem coisa nova. E como que você vai saber de tudo? Não tem como. Aí tem as áreas mais específicas. É claro que nem eu falo assim, o design gráfico, o grandão, ele deve entender os... Né? Com certeza, né? Mas... Não. Mas, tipo assim, tem os princípios. Né? Então, se o cara não sabe nem quais são os princípios ali do design, cara, como que o cara vai, entendeu? Entrar nessa área. O cara tem que estudar, pô. Tem que ir ali, tem que correr atrás. Entende? E depois o resto é mais criatividade mesmo, entendeu? Por exemplo, o ChatGPT, você acha que ajudou os designers ou você acha que atrapalhou um pouco? Eu acho que ajudou, cara. Ajudou? Ajudou. Eu acho que mês passado eu recebi um cara, ele mandou assim, como que eu faço artes com alta qualidade? Daí eu ainda falei a pergunta pra ele assim, tá, mas depende muito, porque tem gente que vai entender que a arte de qualidade são aquelas artes com bastante efeito e não sei o quê, e bem elaborado. E eu falei pra ele, e isso hoje o ChatGPT faz. Eu falei pra ele, se tu botar nos prompts bem certinho lá, ele vai fazer pra você, né? Esses efeitos, iluminação e não sei o quê. Aí eu falei pra ele, agora, uma arte de qualidade pra mim, e o cara tem que entender de estratégia, o que aquela arte vai passar pra pessoa, que nem a sua ali, você fez a arte no Instagram, né? Aquilo que você queria comunicar que era uma verdade sua. Que é uma verdade minha. E o que aconteceu? Explodiu. Explodiu. É basicamente isso. E é um desenho simples. É um desenho simples. Não é um desenho. Aí tem um... Eu gosto de ver. Aí tem um amigo meu, o Wallace, o Wallace Bastos, né? Ele tá na... Ele tá com um curso foda aí, né? Da Amazon. Amazon. Aprenda a vender com o Wallace Bastos. E falou comigo, cara, aquela frase do Bombô, mano. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um igual, no meu não bombou. Não, cara, porque você tentou usar uma coisa que... Funciona pra um, funciona pra outro. Não, porque pra mim... É a verdade que tá ali. Eu acho que um dos pontos principais é esse. É você entregar uma verdade, né? Não adianta só... E a internet, hoje a galera tá querendo replicar muito o que o outro faz. Vamos ver se dá certo. Ele falou, não, velho. Eu peguei e fiz igual. Peguei uma outra imagem parecida e tal. E fiz, deu nada, mano. Falei, mas beleza. E você é casado? Não. Você tem filho? Não. Cachorro? Não adianta. Você também não. Você não vai virar, mano. Não adianta. Então, é a verdade que... Né? Verdade. A verdade vos libertará. Isso aí, ó. Gostei. É a passagem bíblica, hein? Ah, curtiu? Curtiu? Você já pensou em ir pra... Por exemplo, como o vídeo tá crescendo muito, você já pensou em falar assim, não, agora eu vou deixar um pouquinho o design e virar videomaker, por exemplo. Mexer mais com... Ou não. Você acha que... Você gosta da sua área de... Eu gosto, cara. Porque até meu cunhado, ele fala muito. Esse dia agora a gente tava gravando as VSL. Manda um abraço, seu cunhado. Com certeza. Luiz, te amo, hein, cara? Sabe que... Sabe que tu... No meu coração, irmão. E ele sempre fala, mano, tuas VSL são muito boas, tu faz as edições que tem gente aí que ia pagar dois mil, mil reais. Eu falei, cara, mas eu não quero fazer isso. Eu falei pra ele. Eu gosto da parte de design, de ficar mais tranquilo. É algo que eu gosto de viajar, o grandão pega nos vídeos dele e fica lá. Sim, sim. É a mesma coisa, cara. Então, pra mim, a minha paixão, minha área é isso aí mesmo. Você sempre acreditou que você teria sucesso no marketing digital ou isso foi uma surpresa pra você? Olha, no início foi uma surpresa, cara. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Porque, olha, eu sempre gosto de trabalhar com planejamentos. Principalmente o da rede social. Eu falei assim, beleza. Eu já estudei todas as estratégias. Eu sei como cresceu o Instagram. A galera tá falando assim, assim. Eu já estudei umas coisas. Só que sabe quando você faz um planejamento pra longo prazo? Eu sempre gosto de pensar no questão longo prazo. E eu pensei assim, até o final do ano eu vou botar 10 mil seguidores no meu Instagram. Essa era... Aí em três meses eu botei 30 mil, pô. Você falou, porra, do caralho. Aí eu falei, caramba, mano, como assim? Aí eu falei, não, vou continuar com a estratégia. Aí esse dia ali que eu dei umas paradinhas com os vídeos ali, aí deu a... Mas já voltamos de novo, entendeu? Mas em três, quatro meses ele bateu 30 mil pessoas no Instagram, cara. A criação de conteúdo, então, é essencial... É essencial. Pra você... Se você quiser encurtar o caminho, né? Se você quiser encurtar o caminho. Eu acho que, assim, por experiência de trabalhar por trás das câmeras, assim, né? Não queria aparecer. Eu acho que sem aparecer, eu acho que demora muito, entendeu? Agora quando você mete a cara ali pra fazer acontecer, é muito mais rápido, cara. É porque a pessoa quer ver quem que é o expert, né? Até os grandes empresários. É, hoje a gente vê muito isso aí, né? Os grandes empresários. Por exemplo... Pessoas seguem pessoas, né? Quem começou com isso foi o Ricardo Eletro. Inclusive, meu amigo. Hoje eu tô cheio de jabá, hein? Ricardo Eletro faz isso aí. Convida ele aí que ele tá... Alô, Ricardo! Você é meu convidado aqui, cara. Não vem essa cash, viu? Vamos armar. É o Ricardo, da Ricardo Eletro. É o Ricardo Nunes, né? Que foi da Ricardo Eletro. Hoje tá com o RGV, né? Um grande... Uma mentoria violenta dele. Uma mentoria violenta. Que eu vou participar na próxima. E... Que eu... Se eu não estou errado, eu acho que ele foi o primeiro grande empresário que foi pra frente da Câmara. Depois até o cara... Depois apareceu. É, aí começou a aparecer. Depois até o cara da Casa Bahia. Hoje, o cara da CIMED tá sempre na... Sim, sim. Então, o dono da empresa... As pessoas querem saber quem que é o cara, né? Até na área de design, cara. Hoje, a gente procura colocar muita imagem de pessoa. Justamente por esse negócio de conexão. Se você sempre fazer assim, ah, não, vou fazer só escrito e botar aqueles elementozinho. Cara, pode esquecer aquilo lá, não, vai converter. Agora, quando você bota um desenho, que nem o seu desenho que você botou ali, era um desenho, mas era pessoas que tá... Era pra representar pessoas ali. Sim. Então, tudo que você coloca a imagem de alguém converte muito mais do que... Tu vê hoje, tu entra no Instagram do Burger King, do McDonald's, os posts, as artes, tem uma pessoa ali ou comendo um hambúrguer ou alguma coisa do tipo, cara. Entendeu? Tem que colocar a gente no... Então, a arte perfeita... A arte perfeita não é perfeita, não é perfeita. Não existe, né? A arte que converte hoje, você acha que é... Hoje tem que colocar a gente, né? Pra conectar com pessoas. Pra conectar com pessoas. É, até porque hoje digital é conexão, cara. Tudo, até a venda, né? Venda é conexão, né, cara? Não adianta. Entendi. Quer fechar negócio, tem que... Explica mais um pouco, você falou sobre... Da arte, mas que ela não é estática. É aquele tipo de arte que vem aparecendo as coisas ou não? O estático, é o carrossel mesmo. É, o carrossel... É que assim, a estática é uma imagem só. Entendi. E... Porque no carrossel você precisa contar a história. É, é. No carrossel você vai fazer o que você faria num vídeo. Eu achei que era tipo um rio que entrava as coisas. Não, 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 não. O carrossel é... Você conta a história que você contaria num vídeo. Então, por isso que hoje até a galera do tráfego paga opta muito pra... Força um roteiro, né? É. Entendeu? É. E prende a pessoa, né? Vai botar ali a escrita e a imagem. Não tem como o cara não ir passando pra acabar de ver a cidade. Eu, 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 eu trabalho com isso. Às vezes eu tô lá e eu falei, mano, me pegaram aqui, sabe? Curiosidade. É, aí tu vai lendo, vai lendo no final e ainda curte ainda lá no final. Vamos falar do Canvas. O Canva é Canva. 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 O Canva, por ele já te... Por ele já te dá até alguns templates prontos. Uhum. Você acha que aquilo pode deixar o design meio preguiçoso? Sim, cara. É assim, aquilo ali, na verdade, tem uma mulher que é a Melanie, que foi a que construiu o Canva, né? Que inventou ali. Foi justamente pra poder ajudar o microempreendedor ali, o cara que quer começar. Entende? Mas, é... E realmente ajuda. Não são templates lá muito, ah, elaborado, negócio que nem a gente trabalha hoje. Mas é funcional, né? Mas é funcional. É. Né? Então, você vai ali, muda rapidinho, entendeu? Mas pro cara que quer trabalhar, eu já não aconselho muito, não. Entendeu? O cara que quer entrar pra área de design com o Canva, eu não aconselho. Eu não uso. Entendeu? E eu... Você não usa template prontos. Não, não. E eu pego pros meus alunos e ensino a fazer tudo do zero. Entende? E aí, a gente faz a minha... Uma das técnicas que eu uso é a técnica de análise. Você vai analisar um... Ah, não. Às vezes, eu quero criar aqui. Pô, hoje nada se cria. Né? A gente vai modelar a parada, né? É referência. É referência. Então, você pega uma referência aqui, outra aqui, outra aqui e vai lá e monta a sua. É assim. Entendeu? Então, você começa com a tela branca. Branca, tudo branco, cara. Tudo branco, aí eu pego ali o que eu já tenho na minha cabeça e... É muito bom você pegar referência, amigos. Pequenos ganhos. Birrense. Entra no Birrense. Birrense é uma das ferramentas que eu... Vocês dão uma pesquisada em referência, que lá você começa a ver uns trens lá, que você fala assim, esses caras são extraterrestres que fez aqui. É verdade. Só tem referência cabulosa mesmo. Trabalho top, cara. É, top. Trabalho top. Qual foi o trabalho que você fez no Canva que mais te deu orgulho, assim? Que mais te deu retorno? Que você falou assim, nó. Ó, agora arrebentei mesmo. Cara, só foram tantos. Foram tantos, cara. Beto Carreiro foi um? Não, do Beto Carreiro. Vizinho dele lá? Vizinho de porta? Não, cara, mas... Putz, agora tem que pensar num bom aqui, cara. Fala, Beto Carreiro. Fala, Beto Carreiro. Eu não me confio isso, não. Porque quando você começou... Não, é que às vezes o que marca mais é quando é aquele primeiro que a gente começa, né? Sim, sim. Mas o que eu vou falar pra você é que é justamente que a área ali, a área de design é muito grande. Entendi. Entendi? E uma das áreas... Por exemplo, porque o que eu falei, ah, às vezes o cara não sabe tudo e tal. Uma vez veio um cara, um professor estourado no digital aí, o nome dele é Leonardo. E aí ele chegou e falou assim, cara, você faz diagramação de livro? Daí eu falei, diagramação de livro? Aí eu falei, pô, mas não é só isso, né? O cara tem que escrever isso aí? Aí eu falei, tá, vou ter que escrever alguma coisa? Ele falou, não. Eu quero que você... Como é que fala? Ele queria que eu colocasse as imagenzinhas, fazia as ilustrações. As ilustrações. Aí foi um outro caminho que eu achei. Eu falei, opa, acho que a minha área pode me levar pra um outro lugar. Entendi. E aí esse cara falou assim, quanto que você cobra? Aí eu falei assim, cara, geralmente eu cobro por imagem, né? Eu cobro um valor por imagem. Aí esse cara, então, eu tenho um livro aí com não sei quantas páginas. 50 páginas. Daí eu falei, 50 páginas? Eu falei, eu cobro esse valor por página. Aí ele falou, não, fechamos. Aí foi um valor assim... Aí você comprou no hambúrguer. Nossa. Então esse aí foi o melhor serviço, pô. Foi um dos melhores, foi um dos melhores, assim, cara. Cadê esse cara? Ele não vai escrever livro mais não? Não, ele tá estourado no digital, tem mais de 600 mil seguidores aí. E ele é professor de gramática. Entendi. E a ideia era fazer as ilustrações ali do livro dele ali, cara. E aí o livro, outra, o livro dele ele escreveu tudo no Canva. Aí que eu falo a questão, né? Tudo no Canva, só fui lá e fiz a parte de ilustração pra ele. Curtiu, amou e me pagou bem. Eu fiquei feliz e ele ficou feliz, né? Top demais. O melhor cliente. O melhor cliente até hoje. Não, então é... Você, esse aí foi o melhor trabalho. É verdade, cara. E olha só, e é um negócio simples, tá? Às vezes o cara... É por isso que eu falo, às vezes a galera acha que precisa fazer um negócio, uma arte muito elaborada pra ganhar bem, pra ter resultado. E não é, às vezes é num negócio simples que você faz ali. Aquele cara vai lá e te paga uma fortuna pra você fazer. Você dá a consultoria lá no Canva Flix de como que o cara... Você falou que você ajuda. Sim. A pessoa do que tá trabalhando fichado. Aquilo CLT. É, eu trabalho fichado pro cara ser empreendedor, né? Sim, sim. Como que o cara faz pro cara começar... Tipo assim, ele tá no CLT, mas pra ele dar o primeiro passo no digital. Porque é muito fácil a gente falar pro cara fazer quando a gente já tá fazendo. Verdade. Isso é verdade. É, igual eu evito até de seguir os caras que tão, assim, muito grandes, né? Na internet, porque acaba confundindo a cabeça da gente. O cara vai fazer coisas que você ainda não tá naquele nível. Verdade, e a gente quer estar no nível. A gente fica doido, aí dá ansiedade, dá depressão, você fica louco, você se acha um medo. Então... Não dorme direito. Não dorme direito. Então você tem que acompanhar pessoas que estão num nível onde você quer chegar, mas não num nível estratosférico. Vou acompanhar o Luciano... Um nível tão distante, né? É, não vai quebrar. O Gustavo Lima que botou no outro lado da cama dele. Não, ontem o Gustavo Lima postou o avião dele, descendo na casa dele, me deu uma inveja do caralho. Olha, imagina. Eu falei, não, caralho, meu irmão. Ó, não tem a casa, muito menos uma pista que dirá o avião. Não, beleza, Deus abençoe ele, mas puta que fazia, meu irmão. Precisava disso? Não, pô, cara, eu não posto essa merda não, cara. Porque se você jogar merda na cara de todo mundo, o cara tem um jato gigante e ele postou o jato no quintal dele. E ainda é honesto. Então, como que o cara sai ali do CLT pra iniciar os passos no digital? Sim. Cara, eu sou um cara que eu sou mais louco, eu faço as coisas acontecendo assim, se eu quero fazer um negócio, eu já quebro aqui e vou fazer lá, eu já saio daqui e vou começar lá. Só que pra galera, pros meus alunos principalmente, uma coisa que eu falo assim, cara, vai montando, vai entrando pra essa área de acordo com o que você pode fazer. Não chega e já sai do CLT e já vai direto pro digital. Fica no CLT, que nem assim, eu tenho um aluno agora, que o cara tá dois meses na comunidade e eu já arrumei um trabalho pro cara, entendeu? O cara pegou um clientezinho ali com um fixo ali de 700 reais por mês, aí agora a gente tava no hotel, ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, olha, acabei de pegar mais uma cliente. Aí ele falou assim, eu preciso de uma ajuda nisso aqui. Eu falei, não, isso aqui tu vai fazer assim é sensado. Aí ele, ai, quanto que você acha que eu posso cobrar? Ah, esse aqui tu cobra 1.200. Entendi. Entendeu? E aí esse cara, ele tá no CLT e já em dois meses tá tendo o resultado dele. Tá fazendo um por fora. Mas é um cara que, tipo assim, estudou ali, entrou, né, pegou as dicas que eu dei e já começou a aplicar. Você vê? Sabe aquele cara que pega rápido e já... É. E aí começou a... Porque esse tipo de cara, são poucos, né? São poucos, é. Porque geralmente a galera... A galera às vezes chega na comunidade e fala assim, tá, mas em quanto tempo que eu vou ter resultado? Eu falei, cara, isso é de pessoa pra pessoa. Não adianta. Eu tive meus resultados rápidos. Mas você, às vezes, pode demorar, porque você não vai botar a mesma intensidade que eu botei pra... Né? Eu virei noite, eu fiz coisa. E você vai fazer isso? Ah, não, não vou porque no dia seguinte eu trabalho seis horas da manhã. É, então. Então você tem que ir de acordo com as suas pernas. Não que a pessoa esteja errada. Não, não. Mas é a condição que ela tem, né? É. Então, é isso que eu falo. Então, você não pode atropelar. Você tem que ir de acordo com... Porque nem todo mundo tem o quê? Não tem as mesmas 24 horas. É, agora entra só... Entra aí o motivacional. Agora entra seu motivacional. Não tem as mesmas 24 horas. Verdade. Não entende? Isso é uma mentira do mundo. Na verdade, todo mundo tem, mas ninguém... Todo mundo que aproveita do mesmo jeito. E sabe administrar, né? É. O tempo é o mesmo. Qual que é as habilidades complementares que um design tem que ter? Complementares, cara? É, tipo assim, ele tem que ser só design ou não? Ele tem que saber um pouco de... Não, entendi. Entendeu? A coisa que vai... O cara não pode ser quadrado. Sim. Ah, o cara tem que correr atrás das estratégias. Hoje em dia o digital está aí. No YouTube, qualquer coisinha que você pesquisa lá... No Google, né? Chega lá. Ah, quais são as estratégias principais do marketing digital? Ou do marketing, né? Porque o marketing já é um negócio mais antigo, né? É, o marketing já virou marketing. É, entendeu? Mas, tipo assim, o cara precisa desenvolver isso. Se o cara achar que entrar para o design é só fazer a arte bonita, cara, nem... Nem entra, porque o buraco é mais embaixo. É muito mais embaixo. Às vezes você vai fazer uma arte lá que... Esse dia eu ainda fiz uma para postar, falei para a minha mulher e falei assim, olha, vou fazer essa aqui e essa aqui, eu acho que não vai converter. No fim, foi o que mais deu resultado lá. Era eu editando uma imagem e fazendo tipo a capa da Netflix daquele The Chosen. Aí eu fui lá e fiz. Foi um negócio que converteu ali. Eu falei, cara, achei isso aí que não ia dar em nada, cara. Aí eu fui lá e explodiu. A internet é sempre assim, cara. É assim, cara. Entende? O cara tem que estar ligado no mercado. É, tem que estar ligado no mercado. E às vezes tem umas coisas que você vai colocar com estratégia e não vai dar. Às vezes você aplica outra e funciona, entendeu? Qual que é a melhor estratégia hoje para você na criação de conteúdo? Ah, a técnica AIDA, cara. Eu sempre vou bater nisso. É? É porque foi o que fez eu crescer, cara. Então fale devagar. Técnica AIDA. 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 Chamar a atenção, gerar interesse, despertar desejo e depois fazer o call to action, né? Chamada para a ação. Cara, isso eu usei e uso nos meus trabalhos e é o que funciona, cara. É o que tem funcionado, né? É o que tem funcionado. É o que tem funcionado, cara. É algo antigo, mas que funciona até hoje, né? Exatamente. Entendeu? Você acha que o futuro do marketing digital... Porque a gente chegou num ponto que estava tudo grande demais e muita arte, muito efeito. E a coisa está simplificando, né? Por que você acha que está acontecendo isso? Eu acho mais pela questão da... Igual você falou nisso ali, a galera quer mais a verdade agora, né? Entendi. Então, eu acho que quanto mais simples, menos elaborado, assim, muito efeito. Eu acho que quando você vem para a simplicidade, eu acho que conecta mais, né, cara? Minimalismo. É, minimalista que a galera fala, né? Isso aí eu acho que é o que... A pessoa fala, ah, não, gostei disso aqui. É simples, mas a mensagem foi passada para mim, então... Simples, mas funciona. É, entendeu? Acho que é mais por causa dessa questão, cara. Sensacional, cara. Sensacional. Os seus alunos, eles podem contar com você, então, na consultoria? Na verdade, eu estou 24 horas por dia. Você está 24 horas? Não tem nada. Me chamou ali no WhatsApp. Cara, então o seu negócio é diferenciado. É diferenciado, cara. Você pega o cara meio que no colo. Eu pego o cara cru e faço o cara virar homem, né? É, ué. Mas só na questão de design. Se o cara quiser ser um videomaker, você encaminha? Não, cara. Pelo fato de eu mexer com isso, às vezes já veio aluno falar assim, pô, eu precisava aprender a mexer no CapCut. Eu falei, cara, é mais uma coisa. E eu não... Tipo assim, eu tenho que tirar meu tempo para ensinar a fazer isso. Entendi. Então, o que eu estou procurando agora? Como a gente sempre tem atualização lá dentro da comunidade, a minha ideia é o quê? É começar a botar esses módulos lá dentro. Ah, não, agora eu vou te ensinar a mexer no CapCut? Sim, mas não vou fazer um outro curso, fazer um outro Instagram para falar só sobre CapCut. Você vai chamar alguém para fazer isso. É. Não, não, não. Eu posso até fazer. Vou abrir um módulo. É, um módulo. Eu vou abrir um módulo lá e explicar isso lá. A ideia sempre é essa, entendeu? Você não tem que criar um Instagram para CapCut, ficar criando um conteúdo para CapCut. Você sabe que só um negócio já é difícil do cara... Não, porque se você quiser chamar, por exemplo, você pode fazer o que eu fiz aqui. Sim. Nós vamos chamar você para fazer uma aula de camas. Sim. Você pode chamar o Phil. Fazer umas parcerias também. É, você pode chamar o Phil e a Cecília. O curso dominando o celular deles, excepcional. A gente está fazendo, inclusive, o curso. Conheço também, bacana demais. É, eles são vizinhos nossos lá na agência. Bacana. Muita gente boa e o curso deles, fera. Não terminei ainda não, mas estou terminando. Tem que terminar esse curso, grana. Eu já terminei e você fica nessa resenha aí. Hoje eu podia ter estudado esse curso o dia inteiro. Com o montador, o fiado azul e não chegou do móvel. Não, pelo amor de Deus. Como que você... Como que é o seu atendimento ao cliente? Você já teve aquele cliente que não gostava e volta e vai e volta? Isso é normal. Não, isso é normal, tem, né? Isso é normal? É normal, cara. Mas como que você aconselha o seu mentorado para lidar com essas situações? Porque o que acontece? Primeiro, respondendo a primeira pergunta, né? Quando a gente pega os clientes, a galera que não entende... Eu trabalho muito com o princípio básico do design. Ah, não, tem que estar alinhadinho aqui, tem que estar alinhadinho. E às vezes o cara me manda mensagem assim, olha, eu gostei muito, o salário ficou muito top, mas tem como aumentar tudo? Aí eu falei... É por isso que eu falo, entendeu? Entendi. Tem como aumentar tudo para o público ver. Eu falei, cara, mas aqui eu estou seguindo os princípios assim, assim, assado. Não, mas eu queria que aumentasse muito, porque o meu público é velho, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí o cliente tem razão? Não, o povo não entende isso, não. Não entende. Eu passo raiva isso, 24 horas? Não, claro que não. Está errado, pô. Mas peraí, eu quero que você aumenta lá, você não vai aumentar. Não, mas primeiro o que eu faço? Eu explico para ele. Falei, ó, isso aqui vai fugir das técnicas aqui, dos princípios básicos. Você quer que faça? Mesmo assim, o cara que faça. Daí eu vou lá e faço. Ah, entendi. Porque o cara está pagando, né? É, ué. O cara está pagando, eu vou lá e faço, entendeu? Entendi. Então, isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Você fala, então. Eu falo assim, cara, vocês vão estudar, vão seguir os princípios. Mas a hora que o cara chegar e fala, não, eu quero que eu aumente, você conversa, vai explicar, né? Você tem que orientar o cliente, porque o cliente não sabe, não entende. É. Então, você orienta o cliente, ele fala, mesmo assim, o cara, não, eu quero que faça, está pagando, vai lá e faz. Nem todo o trabalho que você vai fazer, amigo, você vai se orgulhar ou gostar, entendeu? Então, você tem que entregar a demanda. Eu ainda brinco com os alunos, eu falo assim, ó, vai lá e faz, mas não me indica. Fala para o cliente, não me indica, entendeu? Porque, pô, vai estar tudo zoado lá, né, cara? É, tem esse problema com o cliente, que às vezes o cara quer do jeito que ele acha bonito. Só que às vezes o jeito dele não tem nem princípio, nem, né, não segue regra nenhuma. Foge de tudo, né? É, foge de tudo. Então, você me fala que o digital mudou sua vida hoje? Mudou, cara. Hoje eu tenho, olha só, uma das coisas que eu sempre tive antes de casar e tudo, era poder, né, quando fosse ter meus filhos ali, minha família, era ter tempo com a minha família. Eu acho que o digital, além do financeiro... Eu trabalho no digital, eu não tenho muito tempo, não. Não, mas aí depende. Tá foda, cara! Esse negócio de você trabalha com o dinheiro, você vai ter tempo, no meu caso, não funciona muito. Não, é porque eu canto também. Não, não, eu trabalho pra caramba também, só que assim, hoje eu faço todas as refeições com os meus filhos, coisas que eu não fazia na barbearia. Não, é, não fazia trabalho demais. Cara, na barbearia, chegava o final do ano, Natal, aquelas coisas, sei lá. Teve uma vez que eu trabalhei, acho que na barbearia até umas... Nasci, acho que era no dia 24. Trabalhei, acho que até meia-noite, cara. Aí eu cheguei... Entendeu, sei. Não, vamos pra ceia. Fui lá na ceia, casa da minha mãe, ainda não comi, e dormi ainda na casa da minha mãe. Você chegou cortando o peru? Não, não, é? Entendi, entendeu? Não, logicamente, que no digital... Então, tipo assim, ganhava muito dinheiro na barbearia? Ganhava. Só que... Você vendia muito o seu tempo. É. Eu não conseguia viajar, não conseguia fazer nada, entendeu? O que eu disse é o seguinte, realmente, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Mas eu posso estar fazendo alguma coisa e resolvendo outra. Entendeu? Esse que é o bom, né, Lu? Esse aqui é o digital. Então, por exemplo, se eu vender um show, eu tenho que entregar. Agora, se eu vender um vídeo, tem um mentorado meu que tá... Ele tá melhor do que nós dessa maneira, hein? Eu vou mandar um abraço pra ele. Hugo Leonardo. Ele está em Bonito. Ele está em Bonito. O gostoso. Aí ele tá mandando as demandas. Ele tá produzindo conteúdo lá. Ele tá mandando demanda pra nós. O grandão tava vindo e editou. Então, quer dizer, a gente não precisa estar no lugar pra trabalhar. Pra fazer o negócio acontecer, né? Mas trabalha pra caralho. Trabalha, pô. Não, é isso que eu falo. O cara que vem pro digital achando que vai ficar folgado é mentira. É uma mentira. O WhatsApp é a pito o dia inteiro, né? É, pô. É isso que eu ia te perguntar. Ele é bom, Ju. Ele é... Isso é bom, cara. Bom, bom. Obrigado. Obrigado, entrevistar. Bom. Não, quer desembolado. Ele já vai estar no curso nosso aí, rapaz. Tá fechado. Ó, o que que você diz pra aquele cara que acha que no digital tem dinheiro fácil? Nem entra, cara. Nem entra. É trabalhado o negócio, né? É trabalhado. Te contaram uma mentira aí, amigo. Eu acho que tem esse negócio do cara... O cara é obrigado a sair do conforto, cara. O cara acha que vai chegar no digital e vai levantar as pernas pra cima e ir como diz outro, né? Ah, e vai vendendo automático? Esquece, cara. Esquece. Você tem que aprender muita coisa. Aprender sobre vendas. Aprender... Tem muita coisa pro cara. Porque muitas pessoas postam sobre isso, né? É. Assim, as caras... Os fake news. É, os fake news que enganam a galera lá, né? Não é? Verdade. Porque não é fácil. E aí a gente fala do Instagram. Instagram, ao mesmo tempo que é bom, é uma coisa que às vezes tem muita mentira ali, né, cara? Então, às vezes o cara vê o cara... Ah, não, que eu tô ganhando dinheiro com isso. Ah, mas... Aí vai descobrir. Ah, não, é tigrinha. Ah, pô. Tigrinha. É. O cara nem trabalha, pô, né? Não, tô falando do Aviator. Pedi 100 conto lá do dia. Fiquei puto, cara. Botei o avião caído. Aí que você deixa lá. O cara tá na casa dele hoje, ele tem uma loja de açaí. Uhum. Tá entrando ninguém na loja dele. Uhum. Tá fudido. Ele precisa fazer um panfleto pra ele postar. Uhum. Ele consegue fazer o panfleto dele no canal? Consegue, cara. Consegue. Mas ele não tem conhecimento. Tem um template pronto. Você puxa lá. Ah, é... Açaí. Açaí do Max. Não precisa nem... Nem muita palavra-chave. É só açaí. Vai tá lá... Aí você vai lá e muda do seu jeito. Porque a arte já vem pronta pra você. É. Já vem pronta. Eu falo pra você que, assim, ó. Quando eu, né, peguei o campo pra começar, o que me ajudou muito era isso. Pô, eu não gostava muito de aparecer na frente de câmera, ficar fazendo vídeo lá pros caras. Ah, eu vou fazer em forma de imagem. Aí ir lá e pesquisar assim, ó. Barbearia. Aí vem enxurrada de... Até porque os trabalhos... Não, isso aí eu não sabia. Isso é interessante. Então, eu não sabia. Se você pesquisar uma coisa de música... Aquelas artes bonitas que você fazia eram do zero? Quando você mandava... Ah, porra, então você ficava personalizado. Não, eu não... Eu não sabia disso. Eu não mexo com arte. Eu nem quero mexer. E cada seguinte que começou, ele entrou de sócio lá na agência. Ele achava tudo fácil. Grandão, desembola aí. Desembola aí. Eu não pensei em botar ele pra ver como é que é ele. Rapaz, mas dá pra saber essa porra. Mas se o cara... Não fala pro cara do açaí aí. Se ele entrar lá e escrever o nicho dele... Ele acha o trabalho dele lá, pô. Acha artes relacionadas ao nicho dele lá. Que beleza. Tranquilo, cara. É só alterar. E sabe por quê? Porque assim, o Canva, ele tem uma... Uma comunidade que se chama Canva Creators. E o que é essa comunidade? Essa comunidade são designers mesmo. Que os caras estão lá dentro. E eles que criam essas artes pro Canva. Pra ajudar outras pessoas. Só que daí, aí é outra forma do cara monetizar. Você entra lá, se você for lá e pegou a minha arte. Eu criei uma arte lá de açaí. Certo? Aí você vai pegar e vai lá e baixa a minha arte e exporta pra fora. Eu ganho dinheiro em cima de você. Porque eu criei o design. Você só chegou e utilizou o meu design. Qual que é a diferença do Canva de graça pro Canva Pro? É as ferramentas, cara. Mas assim, com o gratuito já dá pra fazer muita coisa. Não precisa assinar. Não, não precisa, cara. Não precisa. Tem muitas ferramentas. Pra começar, né? É, porque o Canva tem aplicativos ali dentro, né? Que você consegue... Às vezes, tipo, tem o removedor de fundo aqui. Eu uso esse aqui. Mas lá tem um aplicativo lá, que você vai lá e procura ele. Tá lá escondidinho. Você vai lá e tá dentro do Canva, você consegue fazer o removedor de fundo de graça. Então você indica seus alunos a usarem o... O Pro. Os alunos é Pro. Porque o cara tá ganhando dinheiro com isso. Entendi. Entendeu? Então, peraí. Pra quem não vai... Vamos organizar. O cara que tá começando o Canva. Começa gratuito. Gratuito. Agora, não. Vou começar a meter a cara, vou começar a captar cliente pra fazer dinheiro. Investe no Canva. Pô, é R$34,00 por mês, pô. Entendi. Entendeu? Ele vai ter mais ferramentas. O cara que tá iniciando, o cara cobra R$35,00 num design. Entendeu? Uma arte... Uma ferramenta se paga muito fácil. Se paga, pô. Hélio Oase. Quando tem mais condição... Tem mais condição. Também é, diga. Também é. Quando tem mais condição, tem mais condição, amigo. Entendi. Você vai fazer o seguinte. Manda. Você vai dar um recado. O Coelho eu vou fazer diferente. Imagina que você possa fazer uma arte. Uhum. Sensão. Que o mundo inteiro vai ver essa arte. Tu vai fazer uma arte e o mundo inteiro... Ah, essa eu já tenho na cabeça. Vai ver essa arte. Essa eu já tenho na cabeça. Qual seria a frase dessa arte? Essa eu já tenho na cabeça. Deixa eu pensar aqui pra não gaguejar nada disso. Deixa eu ver a mensagem dessa arte. Pensa. Não, vou te dar um tempo. Vou tomar teu nada. Só deixa eu pensar pra não gaguejar nada. Então, você fez uma arte lá, legal. Que o mundo inteiro vai ver a arte. Qual seria a mensagem dessa arte? Arrisque hoje. Porque amanhã só pertence a Deus. Palma aí, plateia. Plateia. Vamos embora, plateia. Exatamente, né? Porque... A gente só tem hoje, né, cara? Não tem hoje. Porque ontem já passou. Já passou. E amanhã pode ser que não exista mais, né? Pode ser que não existe. Hoje é uma dádiva. Uma dádiva. Se você não fizer hoje... Quer arriscar? Arrisca hoje. Se você não fizer hoje, você vai fazer que dia? Não é, não? Verdade. Que que é isso? Rei do Cama, regaçou aqui a boca no balão, né? Muito conhecimento. É rei, não é à toa. Não é? Você tem alguma pergunta assim? Não. O que eu tenho que... O tempo a falar com ele aqui é conversa de boteco, amigo. É, entendi. É de parceiro pra parceiro. Fica abrindo muito o mercado, não. Se quiser, você tem que comprar a mentoria dele aqui, entendeu? Com certeza. Vai lá pro CanvaFlix lá, parceiro. CanvaFlix. Cara, quero te agradecer imensamente. Um papo gostoso. Cara, que tem conteúdo, eu tenho certeza que vai sair daqui muito conteúdo pra ajudar as pessoas, né? Verdade. Porque você ensinou aqui um jeito do cara começar a ganhar um dinheiro trabalhando pra ele próprio. Isso aí. Né? Que eu digo que a pessoa tem que empreender pra ela começar a ver dinheiro. Verdade. A não ser que você trabalhe assim num emprego muito bom, mas eu vejo pessoas formadas aí que estão ralando e empreender é o melhor caminho. É o melhor caminho. Apesar de que empreender no Brasil tá a cadeia mais difícil, né? É, e também a galera tem que estudar, né? A galera tem que estudar. A turma tá querendo muito os trens de bombejada, tem que, igual você fez o sacrifício que você contou, virar a noite aí. A pessoa tem que estudar, dedicar. Hoje o pessoal tá querendo muito as dicas no TikTok e aplicar. Não é tão simples assim, né? Entendeu? Não é tão simples assim. O que as pessoas podem esperar do rei do Canva pro futuro? Pô, agora essa aí você me pegou. Pra essa pergunta não me preparar, cara. É, não. Vai comprar um cachorro, amigo. Eu quero te pegar no contrapé. O que você quer pro futuro, né, dentro da sua comunidade rei do Canva? Onde que você quer chegar? Tem sorte. Você não tem sonho, não, cara? Ah, não. Tenho sonho, com certeza. Qual que é o seu sonho, pô? Ah, ser um dos melhores educadores aí nessa... Pronto! Aí, ó. É uma mudança. Agora você... Não, porque eu falei bonito, tá vendo? Eu não posso querer falar bonito. Porque eu... Não, ser um dos melhores educadores do meu nicho, né, cara? Então eu vou de novo. Com certeza. Então qual que... Qual que é o sonho do rei do Canva? O que você quer pro futuro? Ser um dos melhores educadores do meu nicho aí, que é o Canva. Cara, a gente designa com Canva. E você tá se esforçando pra isso. Com certeza. Dia e noite. Exato, tá vendo? Ele falou bonito, né? Tomando um recado pro seu público ali, pra aquele cara que quer iniciar no design, ou no marketing digital, ou na criação de conteúdo, porque você falou de vários assuntos aqui, né? Deu estratégias que eu... Pra mim foi ótimo, que você falou uma coisa aí, que realmente, eu preciso fazer mais isso. Que é o quê? Carrossel, eu não faço carrossel. É muito bom, velho. Entendeu? Então dá um recado pra aquele cara que tá começando, mas tá desanimado, tá achando que é difícil essa vida aí. Aonde que ele te encontra? Os carnais, né? Primeiramente, não desiste, né, cara? É que nem o grandão falou aqui, não é fácil, né? Não é esse negócio que a galera prega aí, achando que é molezinha. Não desiste, mantenha a constância, né? E se você quiser aprender mais sobre Canva aí e tornar aí a sua profissão, é só seguir aí o rei do Canva. Arroba rei do Canva. É muito bom esse arroba, né? Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. E eu faço questão, né, de te chamar pra gente fazer um negócio junto. Com certeza. É você participar de um módulo do curso, porque é uma área que vai estar dentro do que nós vamos falar no curso, né? E as pessoas, é uma coisa que as pessoas conseguem fazer, assim, se elas não precisam de grandes coisas, né? Foi o que você falou. Com um celular, ela já consegue ali começar. Até porque a ferramenta é uma ferramenta simples, né, cara? É muito simples de você mexer, cara. Você falou, né, que você entrou, ah, gostosinho de brincar aqui. É. É ali, cara. É muito simples. Ah, as minhas artes ficam horríveis. Obrigado, tamo junto. Eu que agradeço, meus queridos. Até a próxima. Deus te abençoe. É nóis, tá? Tamo junto. Grandão. Valeu. Rei do Canva, cara. Muito mais. Não, e a sua área total aqui. Legal, velho. Trazer mais gente assim, amigo? Não é? É. Porque eu vou... Conteúdo de valor pra turma aí, ó. É, você migrou, né, do design pro vídeo, mas nunca vai deixar de ser um designer. É, exatamente. Porque às vezes tem vídeo pra você ir de design, né, amigo? É, pô. É, animação ali, emotion. Entra lá no YouTube e aquelas capas lá, quem que faz, né? É, exatamente, entendeu? Ah, todo mundo não vê isso não, amigo. Não vê isso não, cara. Tem que só falar assim, ó, aumenta essa fonte aí, bota a real com essa fonte, tá muito feio. É verdade, é verdade. Eu uso a Comic Sans, né? É isso aí. É nóis. Até a próxima, grandão. Tamo junto. Você aí, Maravichela. É o seguinte, se você tá na merda, tá fudido, quer fazer alguma coisa na sua vida, corre atrás do digital, começa a estudar, a ver, a ler. É difícil, não é fácil, mas você precisa começar, porque a partir do primeiro resultado que você tiver, você vai ver que ali pode se abrir uma oportunidade pra você. Se você não agir, ninguém vai agir por você, porque ninguém tá nem aí com seus problemas. Você vai achar 10 pra pagar uma pinga pra você, mas ninguém vai botar arroz dentro da sua casa. Então, irmão, tira a bunda do sofá e faça acontecer. Até o próximo VersaCast. Bate palmas. Muito bom, muito bom, rei do carro.